Parem! Parem! Eu estou na polícia! Força, faz isso! Chama a polícia! É de maneira que este gajo vai dentro! Hã? O que... não, o que estás bem a dizer? Este gajo apontou uma arma e deu o tiro a uma mulher. Acho bem que vá dentro. Sai de quê? Sai, vai-te embora! Sai de quê? Sai, vai-te embora! Ai... Queres que chamem-me? Não. Tu tens uma arma? Em que lhe das a que platiza que tu tens uma arma e te disparaste sobre uma mulher? Leva-me para casa, por favor. Mas a queixa-te ir à polícia? Não, não. Sim, eu tenho uma arma ilegal. Sim, é verdade. E deixas-te ir à Joana? Sim, eu amo a Joana. Tu aches que eu era capaz de fazer uma coisa dessas? Foi tudo mal entendido. A culpa foi daquele cabrão. Ah...